Os suspeitos não identificados colocaram durante a noite meia dúzia de pequenas bandeiras em diferentes pontos na Igreja Batista Ebenezer. O local religioso fica próximo ao Centro Martin Luther King Jr. para mudanças sociais não violentas em Atlanta, nos Estados Unidos. A bandeira da Guerra Civil, um emblema dos donos de escravos do Sul, é atualmente vista por muitos como um símbolo da supremacia branca. É um esforço para nos intimidar de algum jeito. Não vamos ser intimidados. A bandeira se tornou foco de um intenso debate sobre racismo desde o assassinato, no mês passado, de nove religiosos negros em uma igreja em Charleston. O suspeito do massacre postou uma foto segurando uma bandeira confederada e uma arma de fogo. Martin Luther King costumava pregar na Igreja Batista Ebenezer de Atlanta. O das som Buencia da Guerra Civil, um embora vieira de comunetin.